Veja agora os destaques da última reunião na Câmara Municipal de Mariana. Na reunião da Câmara de Mariana nesta segunda-feira, foram apresentados alguns requerimentos e indicações. Dentre os assuntos discutidos, as reclamações com a empresa responsável pelo transporte público voltaram a ser faladas na reunião. Hoje, essa empresa, ela gera o transporte através de um contrato que foi feito durante 20 anos de uma gestão anterior. E nós entendemos e estamos cobrando do Poder Executivo Municipal a nova licitação do transporte público, que realmente seja feita uma nova licitação regulamentando todas as linhas, horários, tipos de ônibus, inclusive ônibus com acesso para cadeirantes. Então é o que nós cobramos e o que nós esperamos que o Poder Público faça, haja vista que a última licitação que estava em andamento, ela foi suspensa pelo Tribunal de Contas, porque tinha alguns vícios no processo licitatório. Ainda sobre o transporte público, a instalação da bilhetagem eletrônica é a novidade para quem anda de ônibus. Depende somente de uma regulamentação através de decreto de lei municipal que é feito através do prefeito municipal. Então nós dependemos somente desse decreto, o decreto está sendo formulado, eu participei de uma reunião juntamente com a empresa e a procuradoria e nós consideramos um avanço, porque vai dar mais celeridade no transporte, como eu disse, você não tem mais que manobrar, de mexer com o dinheiro, você vai ter um cartão que você vai chegar, passar no sensor ótico e a catraca estará liberada. Então é uma celeridade, um avanço e o mais importante, a gente vai saber o número exato de pessoas que estão andando nas linhas, até para fazer uma justificativa pela empresa, porque ela alega que algumas linhas estão dando prejuízo. Seguindo a reunião, o vereador Ronaldo Bento apresentou um requerimento mostrando preocupação quanto à transferência de presos da cidade de Itaberito para Mariana e a real situação da cadeia local. Posso aqui, ou seja, mensurar que a nossa cadeia local hoje, ela comporta, só ao menor juízo, 110 pessoas, 110 reclusos. E de fato, com a vinda desses presos até para a cidade de Mariana, até onde nós estamos, nós temos ciência, a cadeia estaria aí com quase 250 detentos. E ainda, informações sobre o processo seletivo dos agentes comunitários de saúde foram requeridos durante a reunião. Depois de protocolado o nosso requerimento, sabendo que nós estávamos questionando essa situação, o município tomou a atitude de chamar o pessoal. Então, vários já me ligaram, inclusive, agradecendo, ficaram sabendo que a gente tinha feito o requerimento. Então, nossa motivação é porque são agentes comunitários de saúde, importantíssimos, principalmente para os nossos distritos e subdistritos, comunidades mais longínquas, que têm a necessidade e fazem a necessidade de serviço desse pessoal e que estavam ficando desamparados devido à falta, à ineficiência do município nesse aspecto.